Hoje eu vou colorir teclas do controle Vem e vão, vão e vem e vou tatuar Meu rosto no teu braço Que é pra quando viajar No rock e roll Hoje eu vou tentar Mas sinto que é pra ver Se tem alguma estrela faltando Eu não vou cruzar O tempo que é pra ter Certeza de que eu não menti Hoje eu vou colorir teclas do controle Na motocicleta verde Vem e vão, vão e vem e vou tatuar Meu rosto no teu braço Que é pra quando viajar No rock e roll Hoje eu vou tentar Mas sinto que é pra ver Se tem alguma estrela faltando Eu não vou cruzar O tempo que é pra ter Certeza de que eu não menti Hoje eu vou tentar Mas sinto que é pra ter Se tem alguma estrela faltando Então vou cruzar O tempo que é pra ter Certeza de que eu não menti